Música Lote número 98, Honda HR-VX LCVT 1717, empregão, 66 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, 66, 67, quem dá mais? E o 8, boa de pneu, todas as rodinhas, 69, 70 mil, 70, 70, 70, eu tenho do Anderson de Cariacica, 70 mil reais de oferta, por enquanto, quem dá mais? Tá bonita a HR-VX, 1717, 71 mil reais de oferta, por enquanto, 71, 71 mil reais eu tenho, por enquanto, quem dá mais? 71 mil reais eu tenho, tá bonita de lata, boa de pneu, vamos ver a parte interna, 72 de 3 de 4 e 5 agora, 75 mil reais eu tenho do Duquinha, 75 mil reais de oferta, por enquanto, quem dá mais? A HR-VXL 1717, 75 mil reais eu tenho, ó que filé, 75 mil reais eu tenho, por enquanto, 75 mil, 76 eu tenho de oferta, por enquanto, 76 de Alfenas, 76 mil reais, ó, tem manual? Vem com manual? Vem com manual, 76 mil reais, eu tenho, por enquanto, do Roxinho, 76, eu tenho 76, e autorizou, vou vender, do Luma, 76 mil reais a oferta, por enquanto, 76, 76 mil reais a maior oferta, eu vou vender, do Luma e duas, e 76 mil reais, e ninguém mais, 76, vendido? Do lote 99 ao 139, esses veículos estão no pátio de Utinga, em Santo André, a retirada é lá em Utinga, lote número 99, Jeep Renegade, 1.8 automático, 1717, empregão, eu tenho uma oferta de 56 mil reais, a oferta, por enquanto, 57 também, 57 mil reais, eu tenho 58, 58 mil reais, a maior oferta, por enquanto, 59, 59 mil reais é do Joca, 59, 60 mil, 60, 60, 60, 60, 60, e quem dá mais, e 1, 61 mil reais, é do Rubens, 61 mil reais, eu tenho, por enquanto, 61 mil, 61 mil reais, eu tenho no Renegade, automático, 1717, 61 mil reais a maior oferta, por enquanto, é de Guarulhos, 61 mil reais a maior oferta, que filé, 62 eu tenho, 62 eu tenho, 62 eu tenho no Fernando Prata de Franca, é parente do Martins, 62 mil reais, eu tenho, por enquanto, 62, 62 mil reais, eu tenho, por enquanto, e vou vender, e vou vender, do Luma, 62, eu tenho, por enquanto, 62, a oferta de Franca, e se não mais, eu vou vender, do Luma e duas, e 62 mil reais, a maior oferta, 62, vendido, lote número 101, na tela, Tiguan, 2.0, 1313, em leilão, 46 mil reais, eu tenho, a oferta na Tiguan, 47, eu tenho de oferta, quem dá mais, 47, 8, 9, 500, 49 mil e quinhentos, eu tenho, 51 mil e quinhentos, eu tenho, 51 mil e quinhentos, eu tenho, 51 mil e quinhentos, o verta 52 e quinhentos, 52.500 oferta por enquanto não mais 52.500 eu tenho de oferta 53.000 53 eu tenho de oferta por enquanto 54.000 54.000 reais oferta e 500 54.500 eu tenho quem dá mais 54.500 a maior oferta por enquanto 54.500 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 54.500 eu tenho de oferta 55 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 55.000 reais eu tenho de oferta por 500 dou-lhe uma 55.500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 55.500 é venda lote número lote número 102 Fiat Cronos 89 em leilão 48.500 eu tenho de oferta quem dá mais 48.500 eu tenho a oferta por enquanto 49.000 49.500 50.000 50.000 e 500 eu tenho quem dá mais 51.000 51.000 reais oferta e 500 52.000 52 oferta por enquanto 52.500 eu tenho e 3 53.000 53 oferta quem dá mais 53 eu tenho e 500 54.000 54.000 reais eu tenho de oferta e 500 54.500 eu tenho 54.000 54.500 oferta e se não mais eu vou vender e se não mais eu vou vender dole duas e 55.000 e 6 56 eu tenho dole uma 56.000 reais oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 56.000 reais a maior oferta e se não mais é venda 55.000 reais 56.000 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 reais